Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Júlio Alexandre e estou aqui para começar mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. Galera, eu estou aqui na Dutra. Quem vem acompanhando meus últimos vídeos sabe que eu estou com o destino hoje de Campos do Jordão, né? Porém, conforme eu vou andando aqui, eu vou lembrando de alguns assuntos, né? E eu já aproveito pra ir gravando, né? Falando sobre esses assuntos e pra dar continuidade aqui no caminho pra vocês. Já estou aqui na Dutra. Acabei de passar o primeiro pedágio. Calorzão, 30 graus. Olha o Rancho da Pamonha. Teve alguns que falam assim, toda rodovia tem Rancho da Pamonha. Pior que é verdade. Só que o Rancho da Pamonha que tem aqui, ele é muito antigo, muito. Eu lembro, eu acho que criança indo pra Aparecida, ele já existia. Por isso que eu falei aquele dia lá, que ele era bem antigo. Que é esse daqui, ó. Olha ele aí, ó. Tem outro mais pra frente ali. Aqui em 6 minutos teremos um Graal Market. Não sei o que muda, acho que ele é mais estilo mercado, mas parece que tem lanche também. Eu nunca parei nesse Graal Market. E eu já estou com fome, cara. Sinceramente. Bora conhecer? Graal Market. Então, fomos uma besteirinha lá. E a gente vê qual que é a diferença. Ó, agora que eu estou entrando em Santa Isabel. Saindo de Arujá, entrando em Santa Isabel. O pessoal fala que o Graal é muito, muito caro. Até fiz um vídeo falando sobre. Como eu disse no vídeo, o que eu acho bacana é o conforto que o Graal te dá, né, meu. Só fico de arriscar passamente esse caminhão. Água nesse bordo. Graal, mano. Costuma ter sempre banheiros limpos. Você precisa de uma tomada pra carregar alguma coisa. Tem disponível nas mesas. Não todas, mas algumas tem. Eu acho seguro de parar, né. Enfim. Acho que eu comentei tudo que tinha que comentar lá no vídeo. Mas, esse aqui é diferente. É Graal Market. Não é a primeira vez que eu vejo. Na real, eu só vi ele em dois lugares. Pelo menos que eu me lembre agora. Outro Rancho da Pamonha. Não, esse aqui é chalé. Mas, daqui dois quilômetros, tem um. Placona ali. Rancho. Então, como eu ia dizendo. Tem um Market. Ali na Ayrton Senna. E tem esse aqui na Dutra. Não me lembro. De ter visto em outro lugar. Eu sei que passando o segundo pedágio. A gente já vai ver ali à direita. E os pedágio aqui. Os três primeiros. Eles são muito próximos uns dos outros, cara. Acho que é os municípios que tentam lucrar, sabe. Porque tem o de Arujá ali. Aí, também em Santo Isabel. Eu acho que já tem outro. E depois eu não sei se o outro já é... Como é o nome da cidade, meu Deus? Albaté. Parece que tem um por município aqui. Galera, deixa nos comentários aí. Se o suporte aqui tá atrapalhando, né. Sei lá. Quando eu coloquei. Eu pensei o seguinte. Tá vendo essas hastes aqui? Se vocês nunca reclamaram delas. Eles ficam na altura, tá ligado? Só que agora tem a bolha também, né, mano. Não sei como fica a visão de vocês aqui com essa bolha. Ainda mais que ela tem uma curvatura aqui. Pode estar atrapalhando. É, nas expedições essa bolha fica imunda, mano. Eu não sei. Bom, eu espero que não atrapalhe, né, mano. Porque tá bem difícil de voltar pro original, pessoal. Não é um negocinho simples, tá ligado? Teria que arrancar esse suporte. Teria que montar a base aqui de volta. Aí tem que pegar o fio. Tirar ela de trás. Passar o fio pra frente. Olha o fio aqui, ó. Tá passando embaixo do painel. Esse fio tem que ser desplugado lá na central. É. Não é uma coisa simples, tá ligado? Fiz lá na Motopoint, lá, que foi eles que desenvolveram esse suporte. E eles mesmos instalaram, né. Os caras são especialistas em BMW. Eles trabalham com BMW há 40 anos, se vocês têm noção. Eles existem lá desde que começou a vir moto BMW pro Brasil. Estamos aqui se aproximando do segundo pedágio. Na sequência já fica o Graal Market, ó. Já tô vendo ele daqui, ó. Prédio marrom ali, ó. Quadrado à direita. Placona vermelha lá, ó. O Graal. Os dois primeiros pedágios aqui custam R$1,75. Estamos no mês de setembro de 2021. Acabou minhas moedas. Caralho, ó. Parece motoboy. A roda toda ralada. Tô tentando trocar pneu. Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Rodovia pedagiada, mano. Sempre pega nota fiscal, mano. Sempre. Se acontecer alguma coisa com você e você precisar entrar com o processo contra a rodovia, é a prova que você tem de que você passou aqui, entendeu? Porque essas pedagiadas, a primeira coisa que eles vão alegar é que você não tem um ticket. Caso você não tenha, tá ligado? Então não dê bobeira, mano. Peguem todas as notas fiscais. Lá no meu caso, lá eu não precisei porque não paga, tá ligado? Ó, município de Guararema. Agora estamos. Vamos entrar aqui no Graal Market. Marketing em inglês é mercado, né? Então acredito que ele seja estilo mercado, mas acredito também que ele tenha a parte de restaurante. Ou ao menos de café. Bom, bacana aqui as... Tem umas vaguinhas cobertas. Tem estacionamento pra motos lá na frente. É, pena que o da moto não é coberto, mas o sol não tá ajudando, né? Vamos dar pra ouvir daqui de fora que tem música, né, mano? Então se tiver música, tipo, conhecida, eu vou ter que colocar uma música de fundo pra não dar copyright. Já volto com vocês. Tem um banheiro aqui logo na entrada. Clássico caminhoneiro. Acho que eu vou comer um salgado aqui, mano. Bom, galera, eu não vi diferença nenhuma, na verdade, aqui. Só mais no... Na arquitetura, tá ligado? Não tem nada de mercado aqui. É a mesma coisa. Restaurante. Pediu um lanche aqui, tô aguardando. Bom, galera, é... Meu, eu achei a mesma coisa, tá ligado? Só achei mais chique, a arquitetura mais bonita e tal. Mas é a mesma coisa, mano. Folhada de quê? Ou folhada? Folhada de peito peru. Mano, será que é o jogador do português? Toma um camisa do português. Eu não mando de futebol, mas se vocês souberem, deixem aí nos comentários. Aí, galera, um folhado, um chocolate quente e um pastel de nata. R$30,70. Já tô aqui fora, mano, e eu fico meio sem graça, tá ligado? De ficar filmando o pessoal. Ficar filmando dentro do estabelecimento, né? Às vezes as pessoas se incomodam, não sei. Mas eu acho isso. E o primeiro ônibus lá, o vermelho e verde, o ônibus do portuguesa mesmo, mano. Jogador parou pra almoçar. Ó, brisa, né, mano? Se é um... Sei lá, o jogador do São Paulo, do Corinthians, eu acho que ele não costuma fazer isso, não. Porque... Nossa, acho que eles nem conseguem, velho. Sei lá, né? Talvez eles façam também, não sei. Bom, bora voltar pra estrada que eu quero chegar em campus ainda hoje, né, mano? Falar pra vocês, eu pedi um negócio ali de... Colhado de peito de peru, mas o cara me deu um de queijo, porque peito de peru não tinha. Meu paladar é zoado, mano. Hoje ele tá atacado. Hoje ele tá mais zoado do que normal, tá ligado? Por causa da minha garganta. A bateria já vai acabar, mano. Já é bom eu trocar. Assim, evita futuras paradas. Bom, galera, como vocês puderam perceber, assim que eu saí de dentro do graal, o meu áudio, ele já tava chiando. Antes de entrar, já tava com uns barulhos estranhos, né? E já faz um tempo que o meu microfone já vem querendo dar problema, tá? O que é normal. Geralmente de, sei lá, seis, seis meses, o microfone e o adaptador do microfone da GoPro venham dar problema. Então, eu acabei perdendo o áudio, né? Depois que eu troquei a bateria. Mas nos próximos vídeos eu acredito que não houve problema, né? Pode ser que haja algum chiado, né? Mas em relação ao graal marketing, a única diferença que eu vi lá foi que ele tem uma área pra caminhoneiros, né? Lá na parte interna mesmo. E eu peço desculpa, eu não filmei muito, deixei a câmera um pouco baixa porque tinha muita gente ali e eu fiquei sem graça de ficar filmando as pessoas, assim, de modo aleatório. Fechou, galera? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço desculpas aí pelos problemas técnicos de áudio, mas é algo que sempre vai acontecer de seis, seis meses e eu só vou perceber depois que eu estiver editando. Fechou, galera? Um forte abraço, tamo junto. Deixa aquele like pra dar aquela fortalecida. E até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.